Salve, salve rapaziada, conhecendo mais vídeo aqui, certo? Rapaziada, tô aqui ó, KF Certo rapaziada? É, vocês viram aí no título aí Vou trocar as lâmpadas dela, certo? Comprei as lâmpadas novas aqui, ó Ó Tá vendo? Duas lâmpadas aí, que no caso seria aqui, ó Vai ficar uma aqui Uma aqui e outra aqui, né? Acho que é isso É, uma aqui e outra aqui Por que rapaziada? Vamos mostrar pra vocês Ó Se você tá no neutro, né? Não, não tá Vou colocar no neutro pra vocês verem Aí Ó, liguei ela rapaziada Vou mostrar pra vocês Ó Tá vendo? Que os milha aqui, ó Os milha é branco Ó Vocês vê, ó O milha é branco E ele é amarelo O de cima O de cima é amarelo E os milha é branco Tá vendo? Então rapaziada Eu vou tentar Tentar não Vou trocar a lâmpada Vou tentar trocar a lâmpada E deixar as lâmpadas branca também Demorou? Vou tentar trocar aí Eu vou filmar pra vocês, certo? Tamo junto Vou Vou A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.